Cheia de penas E com mais penas, com mais penas Me levanto No meu peito Já me ficou no meu peito Este jeito O jeito de te querer tanto Desespero Tenho por meu desespero Dentro de mim Dentro de mim O castigo Eu não te quero Eu digo que não Eu não te quero E de noite De noite O sonho contigo Se considero Que um dia Ainda morrer No desespero Que tanto de ti Não vem Estendo o meu saio Estendo o meu saio Estendo o meu saio Não me deixo Me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse Se eu soubesse Que morrendo Tu me havias Tu me havias Tu me havias De chorar Por uma lágrima Por uma lágrima tua Que alegria Me deixaria matar Por uma lágrima Por uma lágrima Por uma lágrima Por uma lágrima tua Que alegria Eu me deixaria Me deixaria matar Me deixaria matar